Opa, opa, ah tá não, beleza, oh fechou, beleza É rapaziada, a gente É rapaziada, aí fui, a força tática mandou eu sair, mano, porque eles estão fazendo treinamento E estão fazendo treinamento nas viaturas ali, nossa, mó top É, não vai dar pra explicar não o escapamento, vou explicar pra vocês É, tive que sair de lá, porque os caras estão fazendo treinamento da força tática Mas a gente vai, não sei se deu pra ver como que tá, um pouco mais ou menos aí, como que tá Como que vai ficar o escape Nossa, mano, tive que sair, não teve jeito É, mas a ponteira vai ficar muito braba, demais, ó, se liga Ponteira na top Vamos colocar no carro aí Vai vir pesado esse projetão aí Espero que vocês curtam demais Deixa muito like, se inscreva aí É, tive que sair a pressa, a força tática mandou eu sair Não teve jeito Mas tá bom Cada uma que eu entro também Rapaziada, deixa muito like Nossa, mano Ia gravar um vídeo da hora pra vocês, mano Tive que sair fora Não teve jeito Mas eu respeito também Os caras estão treinando também Eu fui parar lá, mano Você é louco Fica pras pernas também, né Mas a ponteira vai vir pesada, cara Vai vir pesada, ó Se liga Ponteira na top Veja a hora, a ponteira de 3,5 que eu tô usando Ponteira na braba É, a força tática tá dando uns tiros lá no meio do mato lá, filho Você é louco A tia Azinha já ficou com medo ali, viu? Nós entrando Mas eu tinha visto ela no retrovisor ali Atenção, né, pô? Atenção, né, ponteira de 3,5 que eu tô usando Mais um dia de carro, vlog? E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui até sem palavras, mas é louco. Quase levei um enquadrão ali no meio do mato. Bora pra casa. Vamos lá. Daquele jeito. Vamos lá. 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 Vamos lá.